A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui quem vos fala é o evangelista Rafael. Eu congrego na Catedral do Espírito Santo, aqui na cidade do Crato, estado do Ceará. Nossos líderes é o pastor Adão Santos e a bispa Eikmara. Esta igreja está trazendo um som muito forte, um grande avivamento para toda a região do Cariri. Está todo mundo vindo congregar nesse ministério. Venha você também fazer parte desta obra, Catedral do Espírito Santo, Unção, Poder e Glória.